Oi, eu sou Murilo da Casinha Bonita e hoje vou mostrar para vocês como iremos transformar este espaço em um lavabo para os nossos clientes. Agora eu vou fazer a instalação da pastilha adesiva cobre da marca Cincinnati, essa daqui, e para isso é necessário as seguintes ferramentas, estilete, lâmina de estilete, alicate, nível a laser, trena, caneta e régua, de preferência de metal. Vamos iniciar usando o nível a laser e a trena para alinhar e tirar todas as medidas necessárias para fazer o recorte na pastilha. Para cortar as pastilhas, iremos usar uma régua de metal para medir e também para nos auxiliar durante o corte da pastilha. Com o estilete bem afiado, faça um corte firme sobre a parte de alumínio da pastilha e em seguida use um alicate para quebrar a parte cortada. Se a parte cortada não quebrar com facilidade, provavelmente o estilete não chegou a atravessar a camada de alumínio da placa, então é necessário quebrar a lâmina do estilete ou aplicar mais força na hora de cortar. Após quebrar a pastilha, use novamente o estilete. Agora para cortar a película de proteção e o adesivo da parte inferior da pastilha. Para aplicar a pastilha na parede, comece retirando as pontas da película protetora da frente da placa e coloque a placa na parede. Isso vai auxiliar na hora de instalar e encaixar corretamente as placas umas nas outras. Em seguida, retire a placa, remova o plástico vermelho de proteção da parte adesiva e cole a placa na parede. Repita esse processo em todas as placas, sempre aplicando a primeira placa com a proteção adesiva, para ter certeza que a placa vai encaixar perfeitamente, pois após instalada é bem difícil de remover a pastilha adesiva da parede. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encerre a aplicação com as placas que precisarem de recortes especiais e por último, faça qualquer acabamento necessário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora seguindo para a instalação do rodapé, iremos precisar das seguintes ferramentas Pistola de silicone Cola de rodapé Silicone branco para acabamento Trena, lápis e régua E a serra de meia-esquadria Primeiro vamos começar tirando a medida dos rodapés para fazermos os recortes Você pode optar por recortar tudo primeiro e ir cortando e colando aos poucos Mas como cortar os rodapés gera muita sujeira Geralmente fica melhor você cortar todos os rodapés primeiro e depois colar todos eles Quando for fazer o corte, lembre-se de fazer um corte de 45 graus rápido e preciso Isso evita rebarbas no corte e emendas com um melhor acabamento Após cortar todos os rodapés nas medidas exatas, iremos aplicar a cola para rodapés Passe uma linha em zigue-zague na parte de trás do rodapé Se o rodapé tiver uma parte cavada, evite passar cola nessa parte Ela serve para passar fios elétricos Coloque o rodapé na parede e aplique um pouco de pressão para que ele se fixe completamente Se ele acabar ficando uma fresta de 1 a 2 milímetros entre o rodapé e a parede, não tem problema Pois após aplicarmos todos os rodapés, iremos fazer o acabamento com o silicone Para aplicar o silicone, faça uma linha contínua na parte superior, entre o rodapé e a parede Após a aplicação, passe o dedo sobre o silicone para um acabamento uniforme E assim encerramos a reforma do nosso lavabo Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui embaixo